Os servidores públicos são os representantes do Estado, responsáveis pelo cumprimento de normas e deveres. Funções que podem incluir atividades administrativas, de segurança, educacionais, de saúde, são muitas possibilidades. O Brasil tem hoje cerca de 11 milhões de servidores. Esse número representa 12% dos trabalhadores em todo o país. Hoje você vai conhecer um pouco mais da rotina desses profissionais que trabalham para o funcionamento adequado do poder público. E também, né Marina, vamos entender o processo de escolha de um concurso e as mudanças que passaram a valer nesse ano com o Concurso Nacional Unificado. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. Música Quem faz concurso público geralmente mira em uma vaga específica. O candidato se inscreve para várias provas em cidades diferentes, paga uma taxa para cada uma. Mas isso mudou em 2024. Com uma única inscrição, é possível concorrer a diversos cargos em diferentes órgãos do país. Esse é o chamado Enem dos Concursos, uma porta de entrada unificada para a carreira pública. A prova é dividida em eixos temáticos e dentro de cada um são muitas possibilidades de cargos, salários, instituições e cidades. Na reportagem a seguir, você vai entender como essa seleção funciona. Há cerca de um mês, Gustavo começou um novo ciclo da vida profissional. Hoje ele é funcionário público, cargo que o técnico legislativo considera que reúne muitas vantagens. A minha família toda é de servidores públicos e é uma carreira que é muito chamativa pela estabilidade. Os salários costumam ser praticados acima do que se pratica no mercado privado. Mas além da estabilidade financeira, estabilidade de rotina. Por exemplo, no meu setor pelo menos você tem uma rotina de hora de chegar, hora de sair. Isso me permite organizar melhor a minha vida. Alcançar a estabilidade também é o objetivo de José Aparecido. Em 2023, ele começou a se preparar para concursos públicos. A ideia é fazer planos sem se preocupar com as oscilações do mercado de trabalho. Eu sou uma pessoa que gosta muito de planejar. Então, a estabilidade do concurso público, de um cargo público é muito interessante para mim. Então, sendo estável, eu posso me planejar. Ah, eu vou entrar no financiamento de uma casa, entrar no financiamento de um carro. Então, isso já me atrai bastante, porque eu posso fazer meu planejamento, né? Eu posso contar com isso de não ser demitido a qualquer momento, por causa do imprevisto de empresa. Então, isso é uma coisa que me atrai bastante no serviço público. Essa caminhada rumo ao serviço público agora ganhou uma nova possibilidade. É o concurso nacional unificado, que oferece mais de 6 mil vagas para 21 órgãos federais. A proposta tem sido chamada de Enem dos concursos e é vista como positiva, tanto para quem faz as provas, como também para o governo. Para a administração pública também é uma via interessante, porque diminui os gastos. Realiza uma prova numa data única, consegue escolher quem são os melhores candidatos em nível nacional. Então, não vai ter aquela possibilidade de ter duas, três provas no mesmo dia. E aquele candidato que é muito preparado, foi para um concurso e não foi para outro, optou por um edital e não optou por outro, a administração vai conseguir escolher os melhores. E os melhores colocados têm chance de escolher as melhores vagas. É a dinâmica muito parecida com a do Enem, por isso que o concurso nacional unificado tem sido chamado de Enem dos concursos públicos. Ao todo, são oito blocos temáticos. Infraestrutura, Exatas e Engenharias, Tecnologia, Dados e Informação, Ambiental, Agrário e Biológicas, Trabalho e Saúde do Servidor, Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Setores Econômicos e Regulação, Gestão Governamental e Administração Pública e Nível Intermediário. Ela consegue prestar um concurso único, pagando uma taxa de inscrição só, escolhendo um bloco temático que tenha mais a ver com as suas habilidades, com o seu perfil profissional, com a sua formação, e concorre em pé de igualdade com todas as pessoas que estão no país inteiro. Então, o concurso unificado, de alguma forma, ele democratiza o concurso público e permite condições iguais para as pessoas. As vagas são tanto para ensino médio quanto nível superior. O candidato escolhe um bloco temático e indica o cargo e carreira que deseja seguir por ordem de preferência. Desde o início do concurso, a procura por cursos preparatórios registrou aumento nessa escola de São José dos Campos, que até montou aulas com base nos editais. A aplicação da prova acontece em 220 cidades do país no dia 5 de maio e a previsão do governo é iniciar a convocação dos aprovados em agosto desse ano. O principal foco aqui do pessoal é a estabilidade, né? Então, nada mais sonhado do que um cargo público, né? Garantir essa estabilidade, tanto financeira, né? Sabendo que hoje ou amanhã você não vai ser mandado embora. Então, o objetivo principal dos perfis dos concurseiros é isso, a busca pela tão sonhada estabilidade. Os salários variam de 4 mil a 22 mil reais a depender do cargo. O presidente da Associação de Apoio aos Concursos ressalta que é preciso avaliar não só as vantagens de um cargo público, mas também se existe vocação para o trabalho. Quem quer ser servidor público tem que levar em consideração a atividade que vai realizar. Quem quer ser servidor público tem que servir ao público e não se servir da máquina, não se servir do Estado. Isso quer dizer, tem que ter vocação para realizar aquela atividade. Não pode prestar o concurso ou ocupar um cargo só pelo salário, só pelo Estado. José, que está estudando para concursos, considera que o modelo unificado vai facilitar a aprovação. Ele espera começar o segundo semestre com uma nova carreira. Estou me dedicando para isso. A recompensa vai ser essa. A gente coloca sempre a longo prazo, médio e longo prazo, porque é uma mudança que a gente está se dedicando bastante e pregando muito esforço. A médio e a longo prazo, mas se acontecer agora está tudo certo. Ainda, aí seria melhor ainda. Seria uma recompensa muito grande pelo esforço. Você já pensou, Marvin, é só um processo seletivo e você tem acesso a esse monte de vagas, né? Você economiza tempo, dinheiro e até facilita a sua seleção, né? Com certeza. Eu imagino que tem um impacto até no processo do candidato ali na hora de estudar, né? Porque você se prepara para uma prova onde terão ali várias possibilidades. Eu fiz uma matéria recentemente com concurseiros, né? Falando justamente dessa mudança no processo e a maior parte deles gostou dessa mudança. Tem uma expectativa aí de que, não de que seja mais fácil, mas de que seja mais simples participar dos concursos e tentar essas vagas. Otimiza, né? Com certeza. Chegou a hora da nossa primeira pausa sobre política. Volta já! Voltamos com o Sobre Política. No primeiro bloco, a gente mostrou o novo concurso unificado. Agora, nós vamos falar a respeito do papel que os servidores públicos desempenham na estabilidade e também na eficiência do Estado. E para isso, a gente recebe aqui no estúdio o advogado especializado em Direito Eleitoral, Marcos Limão. Bem-vindo, Marcos. Olá, seja bem-vindo. Eu que agradeço por falar de um tema tão importante como esse, que é o servidor público. Muito legal. Marcos, para começar essa conversa, né? Como a gente consegue diferenciar o regime profissional de um servidor público do CLT, né? Do CLTista. Onde estão essas diferenças? O tema servidor público, ele abrange outras espécies de profissionais, que é o funcionário público, o empregado público, o funcionário temporário e o comissionado. Então, essas quatro espécies de funcionários públicos estão abrangidas dentro desse tema, que é servidor público, que a Constituição Federal, ela define como qualquer pessoa que ocupe cargo, emprego ou função pública. Eu costumo dizer que o servidor público, ele é uma das figuras mais destacadas na sociedade, porque todos os conglomerados humanos, eles precisam do Estado, esse ente abstrato que organiza essas relações humanas. E o servidor público nada mais é do que a personificação do Estado. O Estado, ele se perfaz, ele pratica os seus atos através dessa pessoa que se designa como servidor público. Quando a gente fala de servidor público, a gente pensa muito em estabilidade, né? Por causa do concurso, principalmente para quem é funcionário público especificamente, né? Como é que é isso? Realmente a pessoa pode trabalhar do jeito que ela quiser? Ela não vai ser mandada embora? Estabilidade para o resto da vida? Como é que é isso? É, dentro dessas quatro pessoas que eu mencionei aqui no começo, o que tem maior estabilidade é, sim, o funcionário público, né? Porque é aquele que faz um concurso público e aí o regime jurídico dele, o que disciplina a carreira dele no serviço público, é geralmente é o estatuto, o estatuto de servidor público. Aí a gente fala que é o servidor estatutário. Esse é aquele que a gente está acostumado, que a nossa noção de servidor público, ela é mais próxima do que a gente vê, que é o cara que fica o resto da vida no serviço público e é muito difícil ser despedido, ser exonerado. Mas não é tão difícil assim, porque todo servidor público, ele passa por avaliações periódicas e se ele tem um comportamento inadequado, desídia ou faz um trabalho ruim ou constantemente alvo de reclamações pelos munícipes, esse servidor público, ele tem chance, sim, de ser exonerado mediante um processo administrativo disciplinar em que é garantido a ele o contraditório, a ampla defesa e aí ele se defende dessa acusação de má prestação de serviço público e aí, dependendo do teor da denúncia, existem as sanções que estão previstas lá no estatuto do servidor público. Pode ser uma advertência, pode ser uma suspensão temporária ou até mesmo a exoneração a bem de serviço público e aí depende muito do que está sendo acusado. Esse é o servidor público clássico e aí os outros, eles têm mais facilidade de ser demitido. Por exemplo, o empregado público é aquele que tem um vínculo com o órgão público, mas é um vínculo através da CLT, ele é um seletista. E aí, por ser um seletista, ele tem um contrato de trabalho e, afinal desse contrato de trabalho, ele pode ser demitido sem nenhum problema. Não precisa desse processo administrativo disciplinar, ele não precisa ter cometido nenhuma falta grave. Ele é demitido do setor público simplesmente porque o contrato dele de trabalho, o contrato dele encerrou. E aí nós temos os comissionados, que todo mundo conhece, que é aquele cargo de livre exoneração, em que a pessoa pode ser admitida e exonerada a qualquer tempo porque ele ocupa um cargo de confiança. Ele não passa por um serviço público, ele não passa por uma avaliação e ele simplesmente, ele é colocado nessa função porque ele exerce uma função de confiança. E, Marcos, tem uma justificativa para essa questão dos funcionários, dessa não demissão, no caso dos funcionários públicos, assim como acontece, por exemplo, com o seletista, o que rege essa regra? Essa instabilidade, ela é prevista para que se dê as garantias para esse servidor público. O servidor, ele é o servir ao público, atender as necessidades da comunidade. E esse atendimento da necessidade, ele tem essa função, ela tem que ser pautada em cinco princípios, que são os princípios que regem a administração pública, que é legalidade, impessoalidade, não favorecer ninguém nesse atendimento, moralidade, publicidade e, por fim, eficiência. Então, ele é obrigado a observar esses cinco princípios. E toda obrigação, ela tem, todo poder, ela vem incumbida de um dever. Se o funcionário público, ele tem esse poder de falar em nome do Estado, ele tem esse dever de observar esses cinco princípios na hora de fazer, executar a sua função. E é interessante para a administração pública ter um funcionário público ali com essa estabilidade, porque ele tem um plano de carreira, cresce, é uma vantagem? É uma vantagem, sim, né? Porque a pessoa, o serviço público, ele é, sobretudo, um voto de pobreza. Ele tem essa estabilidade, mas o servidor público, ele não sabe, ele já tem uma noção prévia de que ele vai ficar, ele não vai ficar rico. Quem tem, quem que entra no serviço público para ficar rico, eu acho que está vendo com os olhos diferentes do que é o servir ao público. E é bom que tem essa garantia, porque tem a carreira. Ele tem chance de ir crescendo dentro da sua profissão e ir alcançando outros status. Dependendo de qual órgão público ele está afiliado, ele está vinculado, esse órgão público oferece cursos de profissionalização, possibilidade de especializações, tudo pago pelo setor público. Porque a partir do momento que ele começa a se qualificar, ele começa a aumentar o status dele e a prestar um serviço ainda mais qualificado para o órgão público e para a sociedade. Portanto, é bom que ele tenha essa estabilidade. Por outro lado, que a gente vê também essa certa dificuldade em demitir um servidor público, em exonerar um servidor público, é porque às vezes nós temos uma pessoa que não é um bom funcionário público, mas ainda assim ele precisa de todas as garantias para ao final ser exonerado. E aí nós temos que pôr na balança quais são as experiências, o que está em jogo. E ao final a gente percebe que as garantias, elas são importantes. Porque por vezes, dependendo da função, a pessoa investida em um cargo público, ela está submetida a determinadas situações que elas não teriam se ela estivesse na vida civil dela. Porque ela tem esse poder de falar em nome do Estado e às vezes ela pode sofrer retaliação, às vezes ela pode sofrer algumas perseguições. Então é importante que se tenha essas garantias voltadas ao funcionário público. E Marcos, quando se trata dos funcionários públicos, tanto a regulamentação da profissão, da carreira, ela prevê algum tipo de modernização do processo? Ou até mesmo, por exemplo, o governo federal prevê mudanças ao longo dos anos, modernização dos processos? Esse é um desafio de sempre trazer modernidade e eficiência para os trabalhos da administração pública. Significa também trazer eficiência e modernidade para o servidor público. E aí nós temos uma notícia muito recente, que é o Enem do concurso público, que nada mais é do que a unificação dos concursos públicos na esfera federal. Na esfera estadual e municipal, cada ente tem a sua autonomia. Então eles podem fazer o concurso público no seu momento e da maneira como eles querem. Por isso que esse Enem do concurso público, ele é somente atribuído à esfera federal. Que é uma coisa, uma novidade que o governo federal implementou justamente para trazer essa maior modernidade e eficiência. Interessante. Perfeito, Marcos. A gente queria te agradecer pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos também, e aproveitar para te convidar para voltar numa nova oportunidade para a gente conversar mais sobre esse tema, né, Marcos? Com certeza, com certeza, porque é muito amplo, né? A gente percebe que tem muitas variáveis, muitas possibilidades. Eu que agradeço, permaneço à disposição. É sempre muito importante a gente falar sobre a política. Perfeito. Muito obrigada. Marina, interessante essa questão, essa mudança recente que ele comentou a respeito do concurso unificado, né? Que a gente já falou aqui no programa, inclusive. Sim, é super interessante a gente ter esse esclarecimento. Um, para a gente entender melhor como funcionam os órgãos públicos, né? Esse atendimento, todos os processos, a gente depende deles. E também, até para quem está assistindo, de repente, pensar realmente quero fazer um concurso público, essa carreira é para mim, né? Exatamente. Muitas variáveis, como eu disse, né? Bom, gente, sobre política faz mais um intervalo, a gente já volta. Sobre política está de volta e agora a gente faz uma pausa na conversa sobre os servidores públicos para te mostrar o dicionário legislativo dessa semana. Você sabia que durante as sessões de terça-feira da Câmara, os vereadores têm espaço para abordar questões diversas, como apoio a uma determinada medida ou um posicionamento sobre um assunto que ele considere importante? Hoje, a gente te explica o que é uma moção. Moção é um documento votado durante as sessões de terça-feira aqui na Câmara Municipal. Geralmente, ela integra a pauta juntamente com as indicações e requerimentos. A moção é uma proposta de manifestação, seja de apoio ou repúdio, sobre assuntos das esferas municipal, estadual ou federal. O documento é uma via de expressão do Poder Legislativo. Por exemplo, uma moção de aplauso pode exaltar o trabalho desenvolvido por uma entidade ou pessoa em prol da comunidade e do município. Os servidores concursados são profissionais que ocupam cargos públicos, ou seja, um posto de trabalho na administração pública. O ingresso nesses cargos ocorre através de processo seletivo que seleciona os candidatos mais qualificados para o exercício das funções, o concurso público. São vários tipos de concursos que podem ser qualificados de acordo com o cargo a ser preocupado, né Marina? Mas a rotina de trabalho de um concursado parece distante da população às vezes. Na reportagem a seguir, nós vamos mostrar um pouco do dia a dia de um funcionário público da Prefeitura. Confira. O trabalho da Gislaine é fundamental para o funcionamento dos serviços públicos. E não só o dela, claro, de todos os funcionários da Prefeitura. O crescimento da cidade depende prontamente dos funcionários públicos. Com certeza. Porque as pessoas que ligam pedindo ajuda num 5-6, ah, não está funcionando, ah, eu quero um agente, ah, eu estou com um problema na rua, alguma coisa assim, eles ligam para as pessoas que estão atendendo ali, que são os responsáveis, para passar para os responsáveis também. Diferente do que muita gente imagina, a rotina de um servidor público é cheia de tarefas, documentos e prazos. A Gislaine é secretária da pasta de gestão administrativa e finanças e explica que seu trabalho exige organização e responsabilidade. Vem um número muito grande de requerção de compras, né, que depende muito dos prazos, né, que as pessoas têm as atas, né, que têm as entregas de materiais. E, por exemplo, se eu deixar de passar para o secretário um documento de, né, tamanha importância, então não é bom e pode gerar até processos, né. De modo geral, toda pessoa que trabalha diretamente para um órgão do governo é considerada servidora pública. Quem ingressa para a carreira via concurso é considerado um servidor efetivo com direito à estabilidade. Já aqueles que ocupam cargos indicados são servidores comissionados. Independente do tipo de contratação, ao fazer parte da gestão pública, todos os servidores assumem um compromisso, precisam respeitar o que diz a Constituição Federal e os estatutos. Como ele está investido de uma função pública, naturalmente ele tem uma função voltada, né, atuação voltada para o coletivo, a probidade administrativa é um dos principais deveres que se espera de um servidor público. Justamente por quê? Porque ele trabalha com direitos que não lhe pertencem, são direitos da coletividade e que, portanto, devem ser muito bem resguardados. Por quê? Porque sendo ele, digamos assim, confiado em determinada função, determinada investidura, ele vai ter que adotar uma postura mais proba para justamente preservar os ideais republicanos que são exigidos do servidor nas funções por eles exercidas. Em São José dos Campos, o mesmo estatuto rege o trabalho dos funcionários públicos da Prefeitura e da Câmara Municipal. O artigo 97 elenca os deveres dos servidores. Entre eles, estão o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, pessoas ressalvadas, as protegidas por sigilo, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público e ser assíduo e pontual ao serviço. Toda área tem que ter servidor público até mesmo para dar continuidade ao trabalho. Você imagina se troca todo ano, troca de acordo com a política, troca de acordo com os mandatos, troca os servidores, os trabalhadores. Então, a continuidade do serviço, o conhecimento já adquirido, porque com o tempo vão adquirindo muito know-how, muito conhecimento para fazer o trabalho. E fora que é isento, porque o servidor público é isento, independente de partido, independente do político que está, ele faz o trabalho dele. Por fazer parte do poder público, o servidor deve zelar pela transparência e cumprir os processos, que muitas vezes não são compreendidos pelos cidadãos. Às vezes a máquina exige uma atenção mais acurada, um olhar mais acurado para a situação exposta pelo cidadão para verificar se aquele pedido, primeiro, ele vai de encontro com o que a lei exige. Então, esse é o primeiro aspecto. Como ele se pauta sempre, a conduta dele deve se pautar sempre pelaquilo que a lei exige, então ele precisa, muitas vezes, se precaver para verificar se dentro do pleito, dentro da solicitação que foi feita, existe um respaldo legal. Diz Laine, que está há 29 anos na Prefeitura de São José, preza pela eficiência e se sente orgulhosa de poder contribuir com o desenvolvimento da cidade. Eu me sinto muito bem. Graças a Deus eu sou feliz. E eles falam assim, Gê, falta muito se aposentar. Eu, sinceramente, nem sei. Eu nem fiz contagem. Por quê? Eu acredito que, enquanto eu tiver saúde e tenha sabedoria para estar lidando com os desafios que estão surgindo, eu posso estar atendendo as pessoas. Marina, a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm a impressão de que o funcionário público está de braços cruzados diante de um problema, principalmente quando se trata das pessoas que trabalham com o atendimento ao público, né? E é interessante entender como funciona tanto a rotina quanto as obrigações, as atribuições de um funcionário público, para ver que essa relação, às vezes, é diferente do que a gente imagina, né? Exato. É bom a gente desmistificar isso e conhecer os protocolos, né? Porque assim a gente consegue até olhar com um olhar diferente na questão pública. Exatamente. Todo o processo em si, né? Bom, termina aqui o Sobre Política. Se você quiser rever esse ou outros programas aqui da TV Câmara, é só acompanhar a gente pelo YouTube, youtube.com.br tvcâmara.sjc. Nos acompanhe também pelas redes sociais, arroba tvcâmara.sjc. Aí vale tanto para o Instagram quanto também para o Facebook. E a gente tem um encontro marcado todas as terças-feiras, às 3h30 da tarde, ao vivo pelo YouTube ou no canal 12.3 da sua televisão. E você pode acompanhar também as nossas reprises durante a semana. Até a próxima! Tchau, tchau, gente! Música Música